Dom Ricardo Reppers, presidente da Comissão Psicopal de Pastoral para a Vida e Família da CNBB, se alegra com o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, divulgado hoje pela Santa Sé. Uma sociedade que tem muito do descarte, de deixar de lado. O Papa está resgatando a dignidade de cada uma das etapas. Ele está nos ajudando a compreender a importância da criança, do jovem, dos adultos, mas agora ele focou nos idosos. Assim como nós temos uma Jornada Mundial dos Jovens, o Papa entende que com a energia, a força, a sabedoria, a dinâmica dos nossos idosos, dos nossos avós hoje, eles podem ser grandes evangelizadores. No pós-pandemia, possa haver, pelo menos em âmbito diocesano, jornadas de idosos, nos moldes parecidos com as da Jornada Mundial da Juventude. Tanto que o Vaticano estipulou hoje a Data Mundial dos Idosos, dia 25 de julho, véspera do dia de Santana, fomentando aí uma sequência de festejos. Pode-se pensar em jornadas locais, regionais. Eu entendo plenamente, já que com essa proposta, nós podemos pensar no Brasil com a Pastoral Familiar, com a Comissão Vida e Família, exatamente nos regionais, nas dioceses, que possa acontecer um momento de jornada com esses idosos, um encontro, uma confraternização, a Santa Missa, um momento de oração. Dom Ricardo considera que com o aumento da expectativa de vida nos últimos anos, os idosos estão cada vez mais ativos. Que hoje tem avós, muito jovens, né? E mesmo os que são mais idosos, tem um dinamismo, né? Tem uma jovialidade naquilo que, mesmo que são avançados na idade, tem a jovialidade da vida. Paulo Júnior para o JCTV, edição da noite. Tchau. Tchau.